O Marcos está comentando aqui no chat, se documentou e evidenciou e não teve resposta, segue na régua pedagógica. É isso. Eu falo que a escala pedagógica ou as medidas disciplinares, elas não podem ser negligenciadas pelo líder. E no início da minha trajetória, eu negligenciava muito. Eu acreditava que chamando as pessoas para feedback, que conversando, que mostrando o quanto ela estava errando e algumas pessoas, porque é sempre a minoria, não é a maioria que tem esse tipo de comportamento, elas persistiam nos mesmos erros. Um exemplo, faltas injustificadas, atrasos recorrentes que essas pessoas têm. Muitos líderes, e a grande maioria mesmo, acredita que vai conseguir contornar a situação dos casos reincidentes conversando e não vai. Então, se o líder não adota uma postura rígida com os processos, mas sempre muito gentil com as pessoas, os seus liderados não vão dar crédito, eles vão achar que assim, meu, putz, eu vou faltar, mas aí meu líder vai me chamar, vai trocar uma ideia, ah, de boa, vou tocar a vida sim. Então, é assim que a maioria dos líderes agem. E vocês precisam sim, como o Marcos colocou, a partir do momento que você evidenciou, não viu retorno da pessoa, é porque ela não quer. E aí você precisa, de fato, atuar firme com os processos, não tendo relação direta com as pessoas. Lembra que vocês estão agindo na situação, porque se não vira pessoal. Essas pessoas podem alegar que você está perseguindo, e aí outros problemas acabam sendo gerados para você mesmo administrar. Então, foque sempre na situação, o foco do processo é na situação e nunca na pessoa, tá?